Você também está de saco cheio de ter que ficar consertando a sua bomba de líquido o tempo inteiro porque ela não consegue bombear líquidos muito quentes sem sofrer sobreaquecimento? E para fazer isso você tem que ir lá buscar o seu magma lá embaixo e trazer com uma garrafinha e ficar ocupando seus duplicantes o tempo inteiro? Pois é, hoje isso acaba. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com mais um tutorial. Um pequeno tutorial hoje para explicar mais ou menos como funciona a mecânica das bombas no Oni que não é novidade, todo mundo já sabe como funciona. Mas aproveitando dessas mecânicas para você poder fazer coisas que você não consegue fazer normalmente no jogo. Não se trata de um glitch, não é um glitch. Porque já já vocês vão perceber porque não é um glitch. Primeiramente vamos começar com as bombas de gás para vocês entenderem porque isso funciona da maneira que eu estou fazendo. Para você entender como funciona, eu vou colocar aqui dentro uma quantidade baixa de oxigênio. Vamos colocar aqui oxigênio em gás, vamos colocar um quilo aqui dentro de oxigênio e vou encher. As bombas vão começar a puxar. Vocês estão reparando que a impressão que dá é que está puxando para este bloco aqui. Essa é a impressão que está dando, que está puxando para este bloco aqui. Tanto aqui quanto aqui. Como aqui está puxando mais, dá essa impressão. Aí você olha aqui e você vê, realmente, ela está puxando lá 50 gramas e esse aqui está puxando as 500 gramas que puxa normalmente. Porém, quando fica em uma quantidade muito baixa e a gente usa o painel aqui de oxigênio, a gente começa a perceber aqui que essa parte central da bomba aqui, ela está começando a ficar em uma quantidade bem menor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou diminuir para 100 gramas agora aqui, 0.1. E vou encher aqui dentro. Vocês repararam que fez uma cruz aqui? Repararam que começou fazendo a cruz? Vou encher de novo. Encher. Olha lá, está vendo? Tem uma cruz em torno da bomba. Olha lá, mais uma vez. Então, esses são os 5 quadrados que a bomba puxa. A gente acha que, a princípio, são esses 4 quadrados da bomba que puxam o gás, né? Mas não. Na verdade, são esses 5 aqui. Esse quadrado aqui, o da esquerda, o da direita, o de cima e o de baixo. Deixa eu dar uma pausa aqui. São esses quadrados aqui, está vendo? Quando eu mudo para esse painel aqui, de gases, está vendo? São esses 5 quadrados aqui. Esses são os quadrados que puxam o gás pela bomba, tá? A partir dessa informação... Essa aqui também é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou desligar essa bomba aqui. E vamos puxar aqui 0.01. Opa. 0.01. E vou encher aqui. Ó. Exatamente a mesma coisa, está vendo? Uma cruz. São esses 5 quadrados aqui que ela está puxando gás. Então, qualquer um desses 5 quadrados aqui que tiver gás, ela vai puxar. Essa é a mecânica das bombas de gás, tá? As bombas de líquido, elas funcionam exatamente da mesma forma, tá? Elas funcionam exatamente da mesma forma. A partir desse ponto aqui, desse quadrado aqui da esquerda, no mesmo aqui da bomba aqui, ela vai puxar em cruz, tá? Então, qualquer líquido que tiver abaixo, à esquerda, à direita, acima ou aqui, ela vai puxar, certo? Vamos testar? Vamos colocar aqui um pouco de água. Água. Opa, que tem acento, ele não vai aceitar. Como assim, magma, mano? Tá louco? Água. Líquido. Pode ser água salgada, não tem problema. Vamos colocar aqui 500 quilos. E vou pintar aqui. Soltar a pausa. Deixa eu colocar aqui um caninho aqui, né? Que se não, não funciona. Vamos colocar um cano aqui. E o que acontece? Esse quadrado aqui, ele, né? É verdadeiro. Ele puxa. Ele consegue puxar daqui. Só que por que ela não está puxando? Porque não tem líquido nesses quadrados laterais, tá? A bomba de líquido, ela funciona da maneira diferente da bomba de gás. Ela funciona da seguinte maneira. Ela vai puxar o líquido nesses 5 quadrados, desde que tenha líquido. Vou pegar aqui uma quantidade baixa aqui. Vamos colocar aqui 0.03. 30 gramas. E vou pintar aqui. Ó. Viu? Ela não puxa desse lado aqui. Porém, se eu colocar 30 gramas desse lado aqui, o que vai acontecer? Vocês estão vendo isso? Ela está puxando daqui. Eu estou enganando a saída aqui, ó. Ela vai acabar uma hora ou outra, ela vai acabar puxando essa água salgada daqui. Ela só não está puxando essa água salgada daqui agora, porque é o mesmo líquido, tá? Eu vou colocar de novo aqui, ó. Eu vou colocar aqui água salgada, vou colocar 500 quilos de novo. Pintar. Tá? Você viu? Ela não puxa. E agora aqui eu vou utilizar água comum. Água líquido. E vou colocar aqui 0.03. E vou pintar aqui. Viu? Ela puxou os dois líquidos. Ela puxou. Eu vou colocar de novo e vou diminuir a velocidade. E vou colocar no painel de líquido para vocês verem. Deixa eu só arrastar esse cano um pouco mais para lá. Para vocês verem o líquido passando. Para você ver como ela puxou o de baixo também. Vamos lá. Pintar aqui 30 gramas de água normal. Ó. Viu? Ela puxou a água salgada e as 30 gramas. Então a bomba de líquido, a grande e a pequena, as duas, tá? Elas funcionam dessa forma. Elas só vão puxar o líquido se tiver nesse quadrado aqui, ó. Nesse ponto aqui tiver um líquido. Beleza? Então baseado nessa mecânica aqui, a gente vai começar a puxar líquidos extremamente quentes. Utilizando essa mecânica. Deixa eu só mostrar outra característica interessante aqui. Deixa eu colocar aqui, por exemplo... Vamos colocar aqui água. Água. Água não. Vamos colocar etanol. Etanol líquido. Vamos pôr aqui 30 gramas. Eu estou colocando 30 gramas porque é 36 gramas o mínimo para não escorrer, tá? Os blocos desse tipo de líquido aqui são 36 gramas. Eu vou colocar agora aqui água comum. Desse lado aqui. Água líquido 30 gramas. Vamos colocar no painel aqui. Ó. Vocês viram? Ela puxa daqui também. Então ela puxou... Olha lá. O etanol puxou as 30 gramas de água e ainda puxou uma bolha aqui de 10 quilos de água salgada. Isso foi para vocês entenderem a mecânica. Como funciona, tá? A bomba de líquido só é ativada se nesse quadrado aqui da direita tiver algum tipo de líquido. Ok? Beleza? No quadrado da direita e também no da esquerda, tá? São esses dois quadrados. É que como esse quadrado aqui a gente não pode pôr nenhum líquido, tá? Que senão não tem como a gente pôr um líquido aqui flutuando, né? A gente utiliza esse quadrado aqui para ativar a mecânica da bomba, beleza? Essa parte aqui foi para vocês entenderem como funciona a mecânica da bomba. Agora vamos pôr em prática. Ok, então vamos lá. Baseado naquelas informações que nós conseguimos colher, né? Então nós já sabemos que ela funciona em cruz, né? Então qualquer líquido que pingar aqui vai ser puxado ao passo que o magma vai ser puxado também, tá? Qual líquido eu escolhi para pingar aqui? Eu escolhi a nafta. Por que a nafta? Porque a nafta ela consegue se aglomerar sem escorrer em blocos de até 39 quilos, tá? Olha lá, 39 quilos ela não escorre. Se eu colocar 40 quilos aqui de nafta, vou pingar aqui. Olha lá, tá vendo? Ela escorreu para o lado, ó. Ela formou um bloco de 30 e escorreu 10 quilos para o lado. Então até 39 quilos a nafta não escorrega. E fora isso, se eu utilizar um líquido de baixa quantidade, por exemplo, se eu usar água, funciona com água, tá? Se eu pingar água aqui, só que eu tenho que pingar no máximo uns 10 gramas de água aqui. O problema disso é que a bomba de líquido, ela gera aquecimento enquanto ela está funcionando. Se eu não me engano, algo em torno de 1 KDTU, não é isso? Deixa eu ver aqui. 2. 2 KDTU, né? Ela gera. Tá? Então ela vai acabar sobreaquecendo só de estar ligada. Não por estar em contato com o magma. Então o diferencial da nafta é que a nafta vai gerar aqui uma troca de temperatura, tá? Porque a massa não vai ser tão pequena. Se eu usar 10 gramas de água pingando aqui e acumular no máximo 20, 30 gramas, não vai ter essa troca de temperatura o suficiente. Mas a nafta, você pingando aqui cerca de 1 KD, tá? É mais que o suficiente 1 KD, você vai conseguir manter essa bomba de líquido resfriada para sempre, enquanto a sua nafta estiver fria o suficiente. Então se você usar uma bomba aí de líquido, a sua nafta pode estar até 275 graus, que vai manter essa bomba aqui sempre resfriada, tá? Eu vou soltar a pausa aqui para vocês verem como está o sistema. Vamos lá? É, quer dizer, não está pausado, né? Está só desabilitado aqui. Vou ligar essa bomba e ligar essa bomba. O que está acontecendo aqui? A bomba de cá está puxando a nafta, tá? A nafta vai passar por essa válvula. Essa válvula vai deixar pingar apenas 1 KD. Está vendo? Está pingando de 1 KD em 1 KD. Está acumulando aqui cerca de 2 KD para a bomba puxar, mas não escorre. Se fosse 1 KD de água caindo aqui, o que ia acontecer? Ia escorrer para cá, ia virar vapor e ia acabar com o sistema. E aqui eu fiz um filtrinho normal, né? Aqueles filtros com sensor. E o que está acontecendo aqui? Toda vez que passa a nafta, a nafta é puxada para cá. E toda vez que passa o magma, o magma é puxado para cá. E isso mantém a gente puxando o líquido extremamente quente, né? O magma aqui no caso. Está puxando aqui a 1600 graus esse magma. Está puxando a nafta ao mesmo tempo. E a bomba nunca está tomando dano. Muito pelo contrário. Ela está resfriando conforme a temperatura desse reservatório aqui. Ah, Marcelo, mas a sua nafta está a menos 273... Está a menos 23 graus. Não tem problema. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos desconstruir essa bomba. Limpar aqui para não pingar aqui dentro. Vamos construir aqui uma bomba de aço, vai? Que seria a bomba mais normal para utilizar num sistema desse, tá? Soltar aqui a pausa. E vamos copiar essa nafta. E trocar aqui para... Eu acho que... 400 Kelvin, não é isso? É, 126. Não, não é 400. São uns... 500 Kelvin, né? A bomba de lá de dentro vai tomar dano de sobreaquecimento, porque ela é de minério de cobre. Porém, essa aqui vai começar a aquecer de novo, tá? A temperatura aqui ficou 226 graus. Essa bomba aqui vai acabar igualando em 226 graus, mas não vai quebrar porque é de aço. E está 275 e vai manter esse sistema funcionando, tá? Então, com isso, a gente continua puxando o magma sem parar. Sem afetar a bomba daqui, tá? Ela está aquecendo porque essa nafta aqui está trocando temperatura com esse bloco de alumínio que está trocando temperatura com essa nafta, beleza? Lembrando que o sistema tem que estar no vácuo, tá? Não pode ter gás aqui dentro, porque se tiver gás, o gás vai ser aquecido pelo magma, beleza? Aí você me pergunta... Poxa, Marcelo, qual é a aplicação prática disso, mano? Para que eu vou usar isso no jogo? Bom, nós temos um exemplo bem básico aqui, né? Que foi o meu exemplo inicial. que os duplicantes estavam indo até lá embaixo buscar o magma para jogar nesse reservatório aqui para eu usar para qualquer fim que fosse. Caramba, encheu de óxido de carbono aqui. Vácuo. Encher. Aí, beleza. E o que está acontecendo aqui? Agora... Deixa eu acelerar. Essa bomba aqui eu não preciso mais. Agora nós estamos bombeando o magma bem de longe, tá? O magma está vindo bem de longe. Está pingando aqui dentro. A temperatura ali está chegando aqui mais ou menos 1600 graus. Vai tender a aumentar, né? Deixa eu só desligar isso aqui. Porque eu não preciso mais dele. Está vendo? O magma está vindo de muito longe, tá? Eu estou usando tubos de rocha ígnea para provar para vocês como é possível fazer, tá? Não estou usando isolante para fazer isso aqui, né? Porque se usar com isolante, aí é fácil demais, né? Ó. Dá uma olhada de onde esse magma está vindo. Para vocês verem como tem aplicação prática no jogo. Isso aqui é muito comum no jogo, né? Esse tipo de situação aqui. Você vai lá, você faz aquela entradinha bonitinha. Entra no vácuo, né? Monta o seu sisteminha lá com a bomba. Olha lá. O mesmo sistema que eu montei lá em cima. Eu vou deixar a Blueprint disponível aí para vocês. Aí vocês alteram da maneira que vocês quiserem. Vou deixar a Blueprint e vou deixar esse save aqui disponível na descrição do vídeo, tá? Caso vocês quiserem ver na prática mesmo ao invés da Blueprint, vou deixar os dois disponíveis aí, tá? Tá vendo? Tá puxando o magma. O magma tá sendo levado lá para a base, ó. Então eu poderia estar levando esse magma para onde eu quisesse no mapa, tá? Ó. A temperatura dele tá chegando ali mais ou menos 1574, tá? Para o magma solidificar dentro do cano, ele tem que ir abaixo de 1400, se eu não me engano. 1409, tá? Então ainda ia demorar muito para esse magma conseguir quebrar o cano. Então não vai quebrar o cano. Você pode atravessar o mapa com o cano de rocha ígnea, que não vai quebrar o cano. O que você não pode fazer? Você não pode deixar parar, tá? O magma não pode parar dentro do cano. Se ele parar, essa troca de temperatura vai começar a acontecer muito rápido. Você tá vendo que tá aumentando a temperatura do cano de rocha ígnea? Tá aumentando, olha lá. 36.4, 0.5, 0.6. É claro que você pode ir resfriando esse cano de outras maneiras, mas só que se você resfriar esse cano demais, você vai ter uma troca muito rápida também de temperatura do magma que tá dentro do cano com o cano. Então é melhor você deixar o cano ali no máximo ali entre 100, 120 graus. É mais que o suficiente. Se passar, não tem problema. Se você esfriar demais, você vai ter o problema de trocar muita temperatura, tá? Então não resfria demais seu cano. Isso é o que o pessoal costuma fazer com a forja de vidro, né? Deixa o cano da forja de vidro muito frio, e aí na hora que o vidro sai, não entende por que que sai quebrando o cano. Esse é o motivo, tá? Se o cano estiver muito frio, ele troca a temperatura muito rápido com o vidro derretido, que tem um calor específico muito baixo, tá? Vamos lá, pra próxima aplicação prática no jogo. Então vamos lá. Seguindo aqui a nossa praticidade da utilização do sistema, né? Montei aqui um sisteminha básico aqui com uma refinaria de metais, tá? É aquele mesmo sistema que eu tô puxando o magma lá de baixo, ó. O magma tá vindo lá de baixo, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô enchendo a refinaria de metais com magma, tá vendo? Já tem 800 kg disponível, e eu vou fabricar aço nela, tá? Lembrando que se você colocar o ponteiro do mouse aqui em cima daqui da geração de calor, ele te mostra exatamente o quanto vai ser aquecido o líquido que tá lá dentro. Então ele tá me avisando ali que se eu fabricar esse aço aqui, o magma armazenado vai aumentar em 233.9 graus. Então vai aumentar em 234 graus, né? Mais ou menos, né? Baseado nessa informação, a gente precisa saber qual que é o ponto de vaporização do magma, né? Ou seja, quando o magma vira rocha ígnea, que é em torno de 2356 graus. Se eu subtrair os 234 dos 2356, eu vou chegar lá mais ou menos em 2.122, não é isso? 2.122. Então eu vou colocar nesse sensor aqui de temperatura, que ele vai ficar ativo toda vez que passar de 2.100, né? Pra gente ter uma margem aí de erro, né? Então se passar de 2.100, ele vai puxar o... Ele vai desligar, né? Quer dizer, na verdade é abaixo, né? Ele vai desligar. Enquanto estiver abaixo de 2.100, ele fica ligado e manda o magma de volta pra cá, tá? Eu coloquei essa ponte aqui exatamente pra manter a prioridade do cano, tá? Então todo magma que voltar por aqui, ele vai ter prioridade de entrada. Lembra que eu falei pra evitar de deixar o magma parado dentro do cano? Tá vendo? Ele tá diminuindo a temperatura muito rápido ali agora. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então eu vou pôr aqui pra fabricar. Vamos pôr aqui infinito aqui. Vai vir um duplicante pra operar isso aqui. Vamos acelerar. Ok? O duplicante voltou aqui pra operar. O Nicolas, agora vamos diminuir a velocidade e vamos ver a temperatura que saiu. Olha lá. Dei o play aqui normal. O magma tá entrando a 1.500 mais ou menos e tá saindo a 1.799, tá? Ou seja, 1.800 mais ou menos ele tá saindo e tá entrando pra esse reservatório. Ah não, ainda não tá indo pro reservatório porque tá mais baixo. O que que tá acontecendo? Qual o maior problema desse sistema aqui? O maior problema é que o magma tá ficando parado aqui. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma saída aqui pra esse magma pra ele voltar pro sistema. Tem que colocar esse retorno aqui pro magma não ficar parado dentro desses canos aqui. Ele ter sempre uma saída disponível, né? Pra ele ser armazenado. Olha lá. Com isso a gente montou um sisteminha aqui meio que fechado. Em que o magma vai ser sempre aquecido. Tá? Aqui dentro, ó. Já começou a entrar um pouco de magma 1.794 porque parou o sistema, né? Mas vamos acelerar aqui pra vocês verem. Ó, eles vão ficar sempre enchendo aqui. Esse magma vai ficar voltando pra cá, pra refinaria. Enquanto ele não atingir a temperatura lá de 2.100. Né, ó, Lari? Vai, vai... A Lari e Sellei vai fabricar de novo o aço. Esse aço vai aquecer o magma. E o magma vai voltar aqui. Tá vendo? Ele tá saindo já a dor... 1.862, ó, o magma. Vai aplicar de novo, tá vendo? Isso vai dar uma rotatividade alta pro sistema. A gente pode aquecer muito esse magma. E esse magma depois que vai ficar muito quente, acima de 2.100. A gente pode aplicar ele, por exemplo, num sistema de uma turbina. Entendeu? Pode usar esse magma muito quente pra N finalidades, né? No jogo. Bom, galera. Então é isso aí. Era o que eu tinha pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Tá? Esse vídeo aqui é um teste que eu tô fazendo a respeito do meu conteúdo de ONI no canal. Porque eu tô percebendo que tá rolando uma certa debandada do pessoal que chegou aqui no canal através de certos vídeos. E eu acho que esses vídeos tão fazendo falta pra essa galera. E eu tô vendo que tá tendo uma certa debandada do canal dessas pessoas, tá? O meu objetivo com esse tipo de vídeo é trazer esse pessoal de volta sem perder a galera que gosta do gameplay jogado, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer um acordo aqui. Se esse vídeo aqui chegar a 100 likes, eu faço uma continuação dele com mais sistemas úteis pra esse tipo de coisa aqui. Pra você utilizar o líquido extremamente quente pra você fazer coisas de fato úteis na sua base, tá? Então a gente fica com esse acordo aqui. Se esse vídeo passar de 100 likes, eu faço a parte 2 dele com mais sistemas, beleza? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê talvez no próximo tutorial a respeito disso. Muito obrigado a todos. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações.